Ah, mano! O que foi? Taca, oi! Precisa de algo? Caiu um orc, velho! Deixe só cair o orc! Pronto pra trabalhar! O que foi? Tranquilidade? Aqui não estaria, velho! Nunca tiltei nessa live! Pronto pra trabalhar! Precisa de algo? Pronto pra trabalhar! Pronto pra trabalhar! Tem um mestre jogando orc? Não sei se seria exatamente um mestre! Pronto pra trabalhar! Não pode gostar, velho! Preciso de trabalho, trabalho feito! Pronto para trabalhar? Quanto que a gente está pronto para encher o saco, George? Preciso de mais ouro! Pronto para trabalhar? Pronto para trabalhar? Trabalho feito! O futuro é nosso! O destino aguarda! Precisa do meu conselho? Cuidado! De olhos bem abertos! O destino aguarda! De olhos bem abertos! Precisa do meu conselho? Vingança por Zundin! Ver para crer! Trabalho feito! De olhos bem abertos! Aonde tu quer que eu vá? É claro! Entendo! O destino aguarda! Ver para crer! Vingança por Zundin! Atacar! Precisa do meu conselho? Ver para crer! Quem tu quer ver, amor? O destino aguarda! Estamos sendo atacados! Cuidado! O que é que é para eu fazer? Precisa do meu conselho? De olhos bem abertos! O que foi? De olhos bem abertos! Já tem sido melhor essa pessoa! Tá na hora de ver sangue! Tá na mão, brother! O destino aguarda! Ver para crer! Quem tu quer ver morto? Tadingo! Beleza! Precisa do meu conselho? Aonde tu quer que eu vá? O destino aguarda! Estamos sendo atacados! Tenho certeza! Precisa do meu conselho? Vingança por Zundin! De olhos bem abertos! Ver para crer! O destino aguarda! Ver para crer! De olhos bem abertos! É claro! Atacar! Precisa do meu conselho? O que é que quer ver morto? Ver para crer! De olhos bem abertos! O que? Precisa do meu conselho? Trabalho feito! O destino aguarda! O destino aguarda! Precisa do meu conselho? Precisa do meu conselho? Ver para crer! Que é que é que é que é que eu vá! De olhos bem abertos! É claro. Entendo. O que é pra eu fazer? Precisa do meu conselho? O quê? Tenho certeza. O destino aguarda. Ver para crer. Vingança, por Zulji. Quem tu quer ver hoje? Ver para crer. Tenho certeza. Onde tu quer que eu vá? Você que manda. Precisa do meu conselho? O destino aguarda. De olhos bem abertos. Precisa do meu conselho? Já mais agora que pegou o level 3. De olhos bem abertos. Trabalho fraco. O destino aguarda. Dei ter dado esses denais bem antes. Ver para crer. É claro. Precisa do meu conselho? O que foi? O destino aguarda. De olhos bem abertos. De olhos bem abertos. De olhos bem abertos. Por Zulji. Precisa do meu conselho? Beleza. O destino aguarda. Ver para crer. Precisa do meu conselho? Estamos sendo atacados. De olhos bem abertos. Ver para crer. O destino aguarda. Precisa do meu conselho? De olhos bem abertos. Pois não. Ver para crer. De olhos bem abertos. Atacar. O destino aguarda. Ver para crer. De olhos bem abertos. Cuidado. Precisa do meu conselho? O destino aguarda. O destino aguarda. De olhos bem abertos. Ver para crer. O destino aguarda. Precisa por que seja uma coisa que dá medo. Tenho certeza. Quem tu quer ver, amor? De olhos bem abertos. Quem é meu próximo aguarda. Quem é o mais do primeiro conselho? Ver para crer. Ver para crer. eu conheço jogador de mão e nesse exato momento de olhos bem abertos de olhos bem abertos é claro cuidado precisa ser ver para quem o destino ver para quem tenho certeza pesquisa com olhos bem abertos precisa do meu conselho entendo vingança precisa de alguma coisa destino aguarda é claro sem chefe precisa do meu conselho onde é que tá os inimigos atacar de olhos bem abertos atacar o destino eu preciso do meu conselho o destino aguarda pesquisa concluída cuidado o destino aguarda de olhos bem abertos o destino aguarda de olhos bem abertos o destino aguarda precisa do meu conselho basta falar cuidado ver para quem o destino aguarda precisa de alguma coisa precisa do meu conselho sim chefe de olhos bem abertos cuidado atacar ver para quem precisa do meu conselho de olhos bem abertos de olhos bem abertos é uma coisa que dá medo precisa de alguém vamos lá para construir quem é minha próxima vítima quem eu mato primeiro o destino aguarda basta falar onde tu quer eu para crer atacar Onde é que tá os inimigos? Precisa do meu conselho. Quem tu quer demorar? Atacar. De olhos bem abertos. Guia minha lança. Correr para criar. O destino aguarda. De olhos bem abertos. O destino aguarda. Tenho certeza. Entendo. Fique à vontade. Quer para criar. Onde tu quer que eu vá? Precisa do meu conselho. Onde é que está os inimigos? Quer para criar. É claro. Precisa de alguma coisa. Quem é minha próxima vez? Quem é o maço? Certo. Cuidado. Guia minha lança. Usa o meu conselho. Precisa do meu conselho. Precisa do meu conselho. Atacar. Quem tu quer ver? Usa o meu poder. Atacar. Onde tu quer que eu vá? De olhos bem abertos. Tenho certeza. Quem eu mato primeiro? Cuidado. Quem é minha próxima vez? O destino aguarda. De olhos bem abertos. O destino aguarda. 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 É claro. O que foi? O que foi? Não dá pra olhos bem abertos. De olhos bem abertos. Vingança, amor. Estou. O destino aguarda. Cuidado. O que requer de mim? Precisa do meu conselho. Precisa de alguma coisa? Ver para Cristo. Usa o meu poder. Precisa do meu conselho. Onde é que está os inimigos? O destino aguarda. 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 É a minha lâmina. Pesquisa, cara. Construí. Estou. Precisa do meu conselho? Onde é que está o seu inimigo? Precisa do meu conselho? Qual é o... Olá. O destino aguarda. Quem é minha próxima vítima? De olhos bem abertos. Entendo. É claro. O destino aguarda. De olhos bem abertos. Precisa do meu conselho? Ver para crer. Entendo. Precisa do meu conselho? Ver para crer. Precisa do meu conselho? Precisa do meu conselho? Atacar. Precisa de alguma coisa? O destino aguarda. Usa o meu conselho? De olhos bem abertos. Atacar. Sem chefe? Ver para crer. Quem é o basta falar? O destino é a minha lâmina. Sem chefe. De olhos bem abertos. Precisa de alguma coisa? Precisa de alguma coisa? Precisa de algum conselho? Pronto para viajar. De olhos bem abertos. O destino aguarda. Ver para crer. Precisa do meu conselho?